Antônio Carlos Silva Por exemplo, em relação a matérias que o governo apoia, como o marco civil da internet e também a criação da comissão externa O governo é contra e o PMDB vai votar com a favor da comissão externa e também contra o marco civil da internet Deputado Cibar Machado fala do requerimento de retirada de pauta do requerimento que cria, que prevê a criação da comissão especial Que vai acompanhar investigações sobre possíveis propinas a funcionários da Petrobras A Petrobras, senhor presidente, é uma empresa que sofreu muito nos governos anteriores ao do presidente Lula A Petrobras chegou a ser prometida pelo ex-parlamentar José Serra para ser fechada e entregue ao capital internacional Chegou a ser chamada no Brasil de Petrobras Então o desamor da oposição pela Petrobras é antiga, presidente Já queria entregar por qualquer dinheiro Isso, os próprios funcionários da Petrobras E eu quero aqui fazer um elogio A Graça Foster, presidente da empresa Que entrou lá ainda jovem, como estagiária, me parece com 17 anos de idade Engalgou todos os espaços dentro da empresa chegando ao seu posto máximo de presidente A Petrobras cresceu, senhor presidente, quando alguns desejaram mal a ela Mais de 23 bilhões de reais no seu lucro do ano passado Teve um crescimento de 11% sobre o ano anterior A Petrobras já comprou muitos navios brasileiros quando os estaleiros brasileiros tinham sido encerrados, fechados pelo governo Fernando Henrique Então se for para tratar de Petrobras Precisa fazer aqui primeiro uma revisão histórica da Petrobras nos governos anteriores Do governo Lula e agora da presidenta Dilma Rousseff Então este é um assunto, senhor presidente Que está sem pai nem mãe Este requerimento não tem o menor fundamento Porque é uma suposição E sabe-se que é plantando uma notícia na imprensa Para depois de uma notícia plantada na imprensa Servir de debate nesta casa Com fim no propósito de desviar o assunto Vossa Excelência tem sido Uma pessoa que luta muito Para que esta casa vote a uma pauta tão positiva Ao país, à nossa sociedade Mas não por conta de uma situação dessa Nós somos obrigados a ficar fazendo o debate eminentemente político Aí eu faço aqui uma indagação, senhor presidente Aos autores do requerimento Por que que não incluíram com tanta avidez e velocidade E zelo público Ao caso Alston O caso Alston, senhor presidente Tem um diretor da empresa Que vai à imprensa Ao Ministério Público Brasileiro E diz que tem fatos concretos Para se incriminar Políticos ligados ao Tucanato de São Paulo E eu não vejo isso aqui ser colocado Já que se trata também de investimento de recursos públicos Então é um assunto também que deveria ser discutido aqui Nós temos que debater este assunto aqui, senhor presidente Então é neste afã Que o líder do governo já deixou claro em várias ocasiões Se é pelo zelo da coisa pública Em primeiro lugar, não tem um fato concreto Da justiça da Holanda Do Ministério Público da Holanda Dizendo que tem algo de concreto sobre esta matéria Segundo Que nós não encontramos nada Nenhum fato concreto Na investigação nacional Mas amanhã nós vamos estar aqui nesta casa, senhor presidente Com a presença do Ministro da Justiça Nós vamos estar nesta casa amanhã Com o Ministro da CGU Que vão tratar deste assunto E foi dito ainda que se necessário for A Presidenta da Petrobras Trata-se desta matéria Tira-se as dúvidas que se fizeram necessárias E só depois disso É que nós podemos ter elementos ou não Para fazer uma viagem dessa Até a Holanda, senhor presidente Portanto, a Comissão Externa Já disse da vez passada No nosso ponto de vista, é inócua Não há o que fazer lá É um passeio aos Países Baixos E que, portanto, neste momento Para quem quer fazer uma investigação de verdade É ouvir as autoridades brasileiras Antes de qualquer tomada de providência Com a Justiça da Holanda Portanto, senhor presidente Nós somos terminantemente contra este requerimento E pedimos, então, a aprovação da retirada de pauta Que é no requerimento da autoria da deputada Benedita Vamos lá Não que sejam menos importantes Um segundo encaminhamento Exige o meu estado de São Paulo